Possui na mesma rede dois no-brakes da SMS idênticos, porém um passa constantemente para bateria e o outro não? Vamos atualizar os filtros de entrada desse equipamento. Vem comigo que no caminho eu te explico. Saudações, Francisco Júlia na área. Sejam todos muito bem-vindos. Este foi o questionamento do nosso cliente. Ele possui dois modelos, Net Station, que segundo ele um dos equipamentos passa para bateria constantemente, enquanto o outro não. Quando esse equipamento foi dado a entrada no nosso laboratório, percebemos que a parte de filtro de entrada estava desatualizada. Essa atualização é bem antiga, enviada pelo fabricante de alguns componentes que vão ajudar nessa sensibilidade de sincronismo de rede. Nós sabemos que todos os no-brakes trabalham com um padrão de 15% acima, 15% abaixo em termos de tensão. Então, um no-brake com entrada de 220, aqui como o nosso estado, ele vai tolerar de 189 a 253. Assim como a frequência. A nossa frequência é 60 Hz. Ele vai tolerar 5% acima, 5% abaixo de 60 Hz. Então ele vai tolerar de 55 a 65 Hz, mais ou menos. Então, esse é um padrão universal. Não é só dos equipamentos da ICMS. Praticamente quase todos os no-brakes é essa margem. Mas este equipamento, ele está sensível a esse sincronismo de rede, a essa presença de rede, por conta dessa desatualização que nós vamos fazer agora. Primeiramente, nós vamos identificar a entrada AC da concessionária, onde está identificado aqui como branco fase, preto neutro, mais afastados aqui nós temos o verde, que é o terra. E esses dois vermelhos são a entrada e saída do porto fusível. Pessoal, lembrando que essa alteração não é específica do Net Station. É praticamente toda a linha Short Break da ICMS. Exceto os equipamentos atuais, que você pode perceber que já vai estar atualizado. Tá bom? Essa serve para Net Station, Net Winner, New Station, Net+, Net++, Net3+, enfim. Sempre no pé das conexões de rede alternada, nós vamos encontrar a ponte retificadora, que retifica alternado para a contínua. E ao lado, antes dessa ponte retificadora, a gente vai ter um resistor aqui, neste caso, de 10R, e esse capacitor poliéster de 100 nF por 250V. Então, identificado esse resistor, vamos conferir aqui, 10R. Nós vamos substituir esse resistor por dois resistores de 270R, dois resistores de 270R, em série. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, como eu estou fazendo uma conexão em série, eu vou somar a resistência entre eles. Sendo 270, né? 270R, vermelho, lilás, marrom, vai dar mais ou menos aí 530R, total. Olha lá, certinho? Então, no lugar do resistor de 10R, que aqui nessa placa ele está identificado como R21, tá? Mas basta você seguir aí a rede alternada. Nós vamos colocar esse resistor. E nessa placa, vocês podem perceber que tem um espaço de um outro capacitor aqui, antes da ponte retificadora, que é o C2 aqui, ó. Mas muitas placas, muitos outros modelos não possuem essa entrada aqui para outro capacitor. Que nós vamos colocar este capacitor aqui, de 100 nF por 250V, tá? Nós vamos colocar ele aí antes da ponte retificadora. Vamos lá? Tá aí, pessoal. Resolvi colocar o capacitor assim para ficar mais fácil de vocês enxergar. Este é o capacitor, tá? Este foi o resistor que nós substituímos, né? Estavam aqui de 10R, o R21, endereçado aí R21. Nós colocamos dois resistores de 270R em série, né? Você pode ver que eu unifiquei eles aqui em cima, soldei, né? E encaixei eles lá. Aqui por trás, ó, vocês veem que tem espaço para o capacitor. Mas não é todas as placas que possuem esse espaço. Então eu coloquei da forma, caso vocês peguem o modelo, Net+, Net++, ou até mesmo a linha médio-corte, que não tenha esse espaço desse capacitor. Se não tiver esse capacitor na entrada da ponte retificadora, vocês podem colocar também. Atualização concluída. Agora vamos fazer o teste. Esse multímetro azul aqui, do lado direito, está sinalizando a tensão de saída. O equipamento já está em módulo rede, com saída de 119. Tensão de entrada está 233. Eu vou cair aqui, fazer uma queda de tensão com o nosso variador. 226, 220. Ele vai chavear um tap de estabilização. 204, ele chaveou um tap. Com 180, ele já poderia estar passando para o módulo de bateria. Como eu te falei para vocês, a margem de segurança é os 15% abaixo, 15% acima. Então o NoBreak tem que trabalhar com esse padrão. Mas que ótimo que ele abriu ainda mais a sua sensibilidade. Com 170, ele passou para o módulo de bateria e não caiu tanto a tensão na saída. Estava com 104, né? Então vamos voltar a estabelecer a carga. Voltou para a rede elétrica. Show de bola. Está aí. Mais uma dica, mais uma sacada top. Espero ter contribuído com o seu crescimento profissional. Como eu falo para os nossos clientes, nós não reparamos equipamentos. Nós vendemos soluções. Então, espero que resolvam o problema do seu cliente ou do seu equipamento pessoal. Deixe aí sua gratificação. Deixe aqui seus comentários, suas dúvidas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.